Bora de tierlist 5.3b, videozinho sem edição, básico, porque toda vez que lançar um personagem novo, um novo patch, a gente tem que refazer essa tierlist. Então vamos começar logo de cara com a Ari, tá? Como que eu vou fazer? Eu vou pegando os personagens daqui, jogando na tabela, e talvez no final eu remodele pra ficar melhor. E vou tentar sempre manter pelo menos 3 de cada lane, que seja no SS, que são tipo, velho, isso aqui tá muito bom, joga com ele, tá? Já começando aqui, eu vou até pular a Ari, já vou começar pelo Lucian, que pra mim tá SS demais nesse patch, tá? Ele tomou um buff, ficou forte demais. Então jogar com ele é absurdo no ADC, e é front range, né? Então funciona muito bem, tipo assim, pra você fazer aquela lane phase e early game muito bem. Então é um ótimo pick pra você ter na pool sua. Então coloca o Lucian na pool nesse patch que vai valer a pena. Ari, pra mim tá um campeão A, é um bom campeão, na mão de quem faz muita coisa faz estrago, mas não mudou nada, então é um campeão A tranquilo. Swain também tá um campeão A, tá aguentando muita pancada, não é muito bom no mid, mas tá rodando muito bem no APC e no suporte, tá? Então aqui é bem diferente o que eu quero dizer do Swain. Ele funciona no mid também, por essas três funções eu vou colocar ele aqui. Jinz é um campeão B, tá? Sinceramente eu tô jogando bastante com ela, e ela perde a maioria das matchups e isso dificulta muito o jogo pra ela no late game. Ela é forte no late game, o reset dela realmente ganha jogo, só que, pô, fazer o jogo até o late game é complicado pra ela, sabe? Até três itens, então não vale tanto a pena. Mas aí é um campeão S, nunca mudou do S, eu acredito eu, forte demais, funciona muito bem, joga pra trás, não precisa de suporte. Pode funcionar na sua mãe bem de boa. Sona, pra mim, é um suporte B, e aqui é muito minha opinião, muita gente vai colocá-la no A, tá? Só que como tem muitos suportes melhores do que ela, eu acho que, tipo assim, ela é uma quinta opção, sexta opção, assim, de você pegar, então não vale a pena. Por exemplo, o Jan, a própria Nami, que eu acho melhor do que a Sona, e ela tem quase uma função parecida, tem bolha, joga pra cima, joga pra cima no ult, cura, ainda bufa, entendeu? Então eu acho ela um pouco melhor, um pouco mais difícil de jogar. Sona é muito fácil, ela é difícil, né? A Sona é muito fácil e a Nami é difícil. Um bom suporte, mas como tem o Lúcia hoje de close hand, né, de atirar de perto, o Lúcia tá melhor do que ela, é um bom suporte não bom, é um ADC, mas a Kaiça fica aqui no S, então, desceu do S, S pro S, tranquilamente. Leona também é um bom suporte, tanque, vai ficar no A. Lux é um ótimo mid laner, tá? Fácil de jogar, funciona muito bem, ganha jogo, controla o wave, no mid faz estrago. Pra mim, ela é um S, pra mim, aqui é pra mim, tá? De novo, é polêmico, muita gente colocaria ela no A, mas eu coloco ela no S aqui pela facilidade que ela tem aí, custo-benefício. Custo-benefício é a palavra da Lux, muito bom. Caitlyn nunca saiu do S, na minha opinião, porque ela é chata. O ponto dela é, ela não dá dano, ela precisa de fechar 3 itens igual a Jinx, só que ela é chata por causa do out range que ela dá em todo mundo, entendeu? Eu vou colocar no A, porque eu vou levar muito em consideração a minha opinião. Eu não valorizaria a Caitlyn como um ADC pra aprender a jogar com ele, já que você pode aprender com ADCs melhores, saca? Falta dano nela e ela demora muito a escalar. Eu não gosto de demorar muito a escalar nesse patch de T-Rex que acaba o jogo aos 12 minutos, tá? Normalmente acaba o jogo ou no T-Rex ou acaba em dois T-Rex. E aí o jogo do primeiro T-Rex já induz o segundo. O primeiro acaba, já você pode fazer de novo. O Braum é um ótimo suporte, pra mim nunca vai sair do A pela função que ele tem, cara. É uma função meio única, não tem muita gente que tem essa função não e ajuda muito o early game. Rakanzão é um ótimo suporte também, tão bom quanto o Braum, então eu vou deixar do lado dele. Ash é um bom ADC, tá? Mas não chega a ser S não. Pra mim é um ADC A, funciona muito bem. E você pode fazer builds diferentes, pode fazer builds CDR na Ash, o que é bom pra caramba. Milho caiu demais, tá? Continua um suporte A pra mim. Ele acaba sendo o melhor que a Sona, se você for escolher. Funciona muito bem, por exemplo, com Caitlyn. Então colocar Caitlyn e o Milho junto vão ser muito bons. Faz aí o range que ela precisa. Ou com a Tristana, por exemplo, funciona muito bem também. Mas fora isso, ele ficou bem fraco depois do nerf que ele tomou. EZ continua sendo um ótimo ADC, bem único também. Joga sozinho. Cuidado se precisar de dano por segundo, ele não é bom. Mas ele não chega a ser SS mais não, acredito. Acho que o Lucian tá muito mais forte que ele pra jogar. Eu escolheria o Lucian ali. E pra outros ADCs, eu vou até colocar ele aqui, ó. Outro SS pra mim. A Kalista, porque ela é única. O jeito que ela joga é muito forte. E ela tá jogando no top. Kalista top tá bom, hein? Presta atenção nisso. O cara pegar um tanque. Mundo. Sion. Principalmente Sion, que você foge muito fácil. Volibear. Volibear é um pouco mais chato, tem muita mobilidade. Mas mesmo assim, você consegue fugir dele até ele correndo, saca? Só mais pra frente que ele consegue pegar. Esses bonecos que tem pouca mobilidade. Até Camille, ela fica muito forte. Nasus, por exemplo, no top. Nossa Senhora. Ela acaba com esses bonecos muito fáceis. Então tá chata no top. Vai acabar tomando um nerf por causa disso, saca? Pouca gente tá utilizando ainda. Mas quando começarem a utilizar, vai ser um nojo. Pra quem joga top, principalmente. Crash continua sendo um bom suporte. Sempre vai ser por causa do set dele, né? Tudo que ele tem pra usar é muito bom. Nila, cara. É foda você colocar Nila no B, mas eu vou colocar. Ela é boa na jungle, mas tem jungles melhores, entendeu? Ela entra na mesma função da Kayle. Se eu encontrar a Kayle, eu até vou colocá-la aqui. No B. Nila e Kayle, pra mim, são iguais. Só que um AD, outro é AP. Você pode escolher nesse mesmo motivo. Só que elas não vão passar disso. De um B, saca? Em todas as funções. E por mais que Nila faça ADC e jungle, e Kayle faça suporte, mid, top e jungle, saca? Eu não achei a Kayle aqui. Vai ficar no B também, tá? Muito ruim. Agora eu vou colocar um Alistar aqui, cara. É complicado, saca? Eu vou fazer o seguinte, eu já comecei a mudar. Vou colocar o Alistar junto com o Rakan. Pra mim, o Alistar e o Rakan são iguais. E entre os três aqui, e a Leona também são bem iguais, eu prefiro a Leona do que os dois, tá? Eu acho a Leona um pouco mais tank do que os dois, na questão dela ter, tipo, ou a ult do Alistar na segunda dela. Então, eu gosto mais da Leona. Por isso que eu vou deixar o Alistar embaixo. Vou deixar o Rakan embaixo também. Por mais que o Rakan AP faça um estraguinho, mas não é a melhor opção. Também vou deixar embaixo. A Kishan, pra mim, é um C, cara. Não muda, não. Ele funciona no mid, mas... Ah, cara, desculpa. Tem coisa tão melhor no mid pra ser apegado que ele. MF, pra mim, é um S. Muita gente vai discordar disso aqui, tá? MF tá bem forte, tá bem legal. Ambeça. Vou aproveitar aqui já com o personagem novo. Pra mim, ela é um S ainda, mesmo depois do Nef. Funciona na jungle, só que precisa ganhar o early game. O legal dela é que ela é um personagem pré-early game, entendeu? Você tem que snobolar. Snobola, ganha. Não snobola, perde. Porque ela vai ficando fraca. Depois do terceiro item, é só decadência, saca? Lissandra, pra mim, é um S também. É um mid laner chato. É o melhor mid laner de controle que você vai ter, tá? Pra jogar. E aí, entre outros mid laners parecidos com a Lissandra, tipo a Karma. Que aí eu já vou colocar a Karma aqui no B. E a Morgana, que eu já vou colocar aqui no A, entendeu? Então, tem essas opções aqui. Mesmo estilo de jogo, as três. Mas a Lissandra é melhor, a Morgana é em segundo lugar e a Karma é em terceiro lugar, na minha opinião. É claro, né, cara? Logo de cara aqui, a gente vai falar de uma DC que eu não gosto, cara. Falta dano. Falta dano. Ele dá um dano AP, mas falta dano nele, tá? Ele não tem o melhor range do jogo. Ele tem um dano muito fraco, parecido com a Caitlyn, por exemplo. E aí ele fica muito atrás. Muito parecido com a Kshan. Se você for picar, você vai acabar se arrependendo. Por mais que dá pra ganhar. Mas precisa de três itens, igual a Jinx também, entendeu? Então, eu prefiro a Jinx que ele, por exemplo. Ele ficando invisível, seria uma vantagem. Mas ainda assim, eu prefiro a Jinx. Em suporte C aqui, eu vou colocar o Blitz. Ele tomou buff, ficou melhor. Mas ainda assim, trabalha muito no puxão. E esse 3 trabalhar num puxão, não chega. E aí, já chega outro, que é a Senna. Que é um suporte que, no low PC eles mudaram. Colocaram ela AP agora, pra ela valer a pena. E mesmo assim, ela não tá tão boa ainda, por causa que a passiva dele, ela não mudou. Só que é um suporte que não sabe se é carry, não sabe se é suporte. Fica no meio termo, aí fica meio ruim. Um bonecão do top é o Mordekaiser, tá? Tá no top, tá no mid, tá na jungle. No mid e na jungle, ele é S, na minha opinião. No top, ele é SS. Se você tem a profissão de fazer um AP no top, pode fazer o Mordekaiser, que é sucesso. Muito, muito bom. Um cara que caiu de nível, pra mim, foi o Rei Mendigo. Depois do último nerf, que a torreta ficou fraca. Pra mim, só passa no A aqui, olha lá. Viego continua um jungle extremamente forte, tá? É um S aqui, mas tem que saber jogar com ele. Aqui nos jungles assassinos, tipo Viego, você tem que saber jogar demais. Funciona, tá? Mas você tem que saber jogar demais. Vou colocar algumas opções aqui de jungles assassinos, já comentando sobre eles. Que é o Kain aqui. O Pantheon no SS, extremamente forte. É tudo o mesmo estilo de jogo, tá? Mas eu vou te falar o que tá muito forte. O Pantheon tá muito forte no meta atual. O Echo, se eu encontrar ele aqui. O Echo aqui no SS também está muito forte. Ele tem um AP e um AD na jungle aqui. Extremamente forte. Assassino, né? Você pode passar por cima aqui e fazer estrago. Não vou encontrar mais, né? Tem que encontrar o resto aqui. Eu vou colocando com o tempo. Mas eu queria colocar aqui o Talon, que é um S também. O Talon tá bem interessante. Ele é rápido. Ele tomou dois nerfs. Eu achei que ele ia acabar com o personagem. Porque ele ficou mais lento na jungle. Que era o que ele tava muito absurdo. Fazendo um objetivo assim, veloz demais. Ele tomou dois nerfs nisso. Só que ainda assim tá forte. E é muito rápido aquele aqui, ó. Vou colocar ele aqui junto com o bichão aqui. Muito bom, muito bom. E eu tô falando muito sobre esses jungles. Porque eu jogo com o Russo. E ele joga com esses bonecos. É bem a pool dele, saca? Então eu vejo ele jogando com esses bonecos aqui. E vejo, tipo assim, o estrago que ele consegue fazer. O que ele não consegue fazer. O que ele faz mais de estrago que ele não faz. Ah, Kha'Zix continua muito forte na jungle. Como assassino também, né? Falando nisso. Então dá pra jogar. Só que o estilo do Kha'Zix é diferente desses dois aqui, tá? Esses aqui, eles são explosivos com fogo. O Kha'Zix é muito explosivo com volta, entendeu? Ida e volta, ida e volta. Tem que saber jogar mais com ele. Ele é um pouco mais difícil de jogar do que os dois, eu acho. Os dois aqui, eu acho que é um pouco mais fácil. O Panto, ele vai nem pra voltar, não. Ele só quer ficar mesmo, entendeu? O Eko vai pra voltar já de cara. E o Kha'Zix tá nesse meio termo. Mas todos os três são muito bons. Não tem o que falar. Aproveitando, vamos falar do Ulrich, que tá reworkado. Esse aqui é um dos caras que eu tenho medo de falar. Porque eu não cheguei a jogar com ele ainda. Quando eu tô fazendo essa tier list. Mas eu vi o Emerog jogando. Fiz uma análise. Assiste o vídeo aí da análise do Emerog. Como que o Emerog realmente joga. Ele jogando com esse Ulrich novo. E ele parece estar muito forte, tá? Ele parece mesmo estar muito forte. Eu quero comparar ele com a Vi. Que eu tô gostando bastante. E eu acho que eles estão bem parecidos. E esse Bobial tá melhor. Então eu vou fazer o seguinte. Por ele estar melhor do que a Vi, eu colocaria assim. Eu não vou colocar porque eu tô na dúvida se ele tá melhor, tá? É os dois da mesma função. Muito Gank e Helligame. É isso que eles querem. E se eles não esnobolarem, eles ficam muito fracos no final. Então, eles querem Gank e Helligame. Eu vou colocar mais um terceiro aqui no Gank e Helligame. Mas como ele tomou Nerf nesse último patch. Eu vou deixar ele embaixo. Então ele tá pior do que os dois aqui. Mas é isso que eles querem. Gank e Helligame, assim, pesadíssimo. Pra eles ficarem muito fortes e carregar o jogo no final. Se não tiver, eles meio que morrem pra trás. Então, vamos deixar esses dois aí tranquilamente. Pyke como suporte, ele é diferenciado. Eu gosto muito do Pyke. Acho muito bom. Mas, cara, tem que ser suporte. Não funciona em outra lane. E ele é um S na minha opinião de suporte. Porque ele é único também no que ele faz. Falando em SS, nós temos Soraka, cara. Nunca vai sair do SS pra mim. Não interessa ser competitivo. Não interessa ser negócio. Eu acho que a galera deixa a desejar com ela no competitivo. De não picar. Mas, essa parada da Soraka ser diferente do Idriff do LoL PC. Quebra ela demais, cara. Por causa que ela tem cura infinita e tem mana infinita, entendeu? Tem cura infinita, mana infinita. E a cura dela também fica infinita. Ela precisa ficar um item. Um item e ela tem vida infinita, entendeu? Então, pra mim ficou muito forte a Soraka. Muito forte mesmo. E acabou estragando o jogo. Tendo ela aqui. Não sei como é que eu nerfaria ela pra ela ficar boa. Porque, senão, ela morre. O Lopes, ela é morta, saca? Pouca gente usa ela. O Doutor Mundo, um top laner interessante. Mas, é um A, tá? Não passa disso. Falando em top laner tanque aqui agora. Eu já mudei totalmente. Vamos lá. A Volibert, a gente coloca num S. É um top laner bem forte. Mas, eu não acho que tá um dos melhores top laners. Talvez eu mude isso aqui até o final. Top laner tanque híbrido, né? Igual o Volibertal. O Darius continua sendo uma ótima opção. Faça qualquer matchup. E aí, se calma o negócio do Darius. Acaba sendo muito, muito bom por causa disso. Ainda nos top laners tanques, a Trox. Continua sendo as melhores opções, tá? E aí, a gente vai falar de top laners bons no momento. É a Tox e Riven. Eles são as duas opções mais fortes do Healy Game. Então, esses dois aqui são problemáticos contra qualquer outro matchup. E, pra fazer o Healy Game. É claro que depois eles acabam perdendo. Pra alguns que nós vamos colocar aqui também. Mas, o Darius consegue jogar contra os dois, tá? Então, ele é bem legal nesse momento. Se o Darius... O Darius consegue até ganhar. É isso que o matchup total tem esses três aqui. Quem jogar melhor, ganha. Entendeu? Então, os três aqui são muito bons. Mas, eu prefiro o Riven e a Trox pra Healy Game. É mais fácil de funcionar ali. Entendeu? Porque o Darius é muito previsível. E aí, a gente chega nos caras que quebram esses caras no final de jogo, né? Que é o Jackzão, Fiori e Camille, tá? São três bonecos extremamente bons e consistentes no top. Mas, eu acho que eles entram o mesmo tanto do Volibear aqui. Então, eu colocaria essas duas aqui embaixo. Acho que o Jackzão é um pouco mais forte do que esses três juntos. Exatamente pelo dano misto que ele tem, né? AP, AD, qualquer tipo de build. Tudo funciona. Qualquer tipo de runa. Tudo funciona. Ele pode ir se modelando de acordo com a lane face dele. Eu acho extremamente forte. Falando em SS, agora é só pra soloquer, tá? É isso aqui, ó. Muito forte. Eu acho que a versatilidade dela é o que ganha muito mais do que a força, tá? Ela tomou nerf. Ela não tá tão boa assim. Se você pensar como foi antigamente. Mas, cara, ela entra com qualquer um. Tipo assim, ela é um Coringa muito forte. Supondo que a gente pega uma Kalista top, que deu dois kills no mundo, por exemplo. Ela entra nessa Kalista e acabou. Ela ganhou o jogo, entendeu? Por causa disso. Então, ela dá um buff muito alto. É tipo se dá dois itens a mais pra um cara, saca? Toma aqui dois itens, puff, e joga nele, entendeu? Porque, lembra que tem dois feitiços dentro dela. Tem a cura dela. Tem o AD, o AP a mais que vai dar. Entendeu? O Slow. Ela dá dois itens a mais pra um cara, entendeu? Então, é um boneco que vale dois itens. É muito chato. Muito chato, muito forte, entendeu? Complicadíssimo. E um ser balanceado nunca vai ser, na minha opinião. Continua sendo forte. No PC, ela só cura. Ela não dá dano. Então, ela tá dando, mas não tanto como aqui. Então, ela é um pouco mais balanceada lá, entendeu? Aqui, ela é bem forte. Não vai sair do SS nunca. O boneco ruim, mas ainda tá funcionando, é o Trindamere. Eu acho que ele é melhor do que esses dois daqui. Ele tá funcionando um pouco mais depois dos buffs que ele tomou, tá? Chimo é um boneco que tá muito bom no mid, tá? Muito bom mesmo. Eu arrisco colocar ele no S. Mas, por pouca gente saber utilizar os Cocôs de forma adequada, porque o Chimo, ele tem que ficar no meio termo. Um exemplo que eu gosto de dar o Shizo. Já ouvi o Shizo jogando com o Chimo? É um time que dá dano pra caramba, 60k de dano, solo o cara várias vezes, dá muito estrago no fight, etc. Mas, ele usa muito os cogumelos dele pro top. Ele joga no top como se ele fosse só top, entendeu? Ele nunca tá nos objetivos, setando ali o objetivo pra poder o time dele jogar em torno disso. E eu acho que o time forte é o time que faz os dois. Que joga igual o Shizo, mas guarda os cogumelos pra jogar no objetivo, entendeu? Então, ele tá sempre ali com quatro cogumelos na hora do objetivo. Pra soltar quatro. E aí, durante o objetivo, colocar mais dois, por exemplo, entendeu? Quando ele precisar. Então, esse é o time pra mim que faz a diferença. Que é muito slow, com muito dano também, esses cogumelos dele, entendeu? Então, eu acho que vale muito a pena. Ele, sim, é um boneco muito forte, cara. Mas, sinceramente, ele tá aqui no estilo Lavi. E olha lá, hein? Eu acho que ele piora ainda que a V e que o Warwick, tranquilamente, tá? Gragas é muito versátil. Tomou um nerf, mas continua bom. Então, ele é um campeão A aqui, tranquilo. Lulu, um campeão bom pra caramba, velho. Mas, não acho que entra no SS, não, tá? Eu acho que ela é um S aqui, tranquilamente. Zira, pra mim, é um B, cara. Não passa de um B. É um bom poke, mas, sinceramente... Entre ela e um rei mendigo, eu prefiro que você faça suporte de rei mendigo do que dela. Ou mid, já. De rei mendigo do que dela. Funciona mais. A Kali, velho, na mão de quem sabe, é monstruosa, tá? Então, tá no A aqui. Jana. Ela tomou um nerf de tão forte que ela tava. Mas, ela ainda continua sendo um suporte S. Porque os Zikens estão favorecendo demais ela nesse patch atual. A Mumu, um Diego fácil e forte. Fácil e forte, a Mumu é muito, muito grande, tá? Vale a pena, vale a pena. Enquanto não tem Zek, a Mumu acho que vai ser o seu prioritário aqui. Ele é muito simples, não dá pra jogar com ela. Por mais forte que ela fique, tá? Mas o blush dela diminui. A Aurélio continua sendo um S pra mim, entendeu? Muito bom. Esse Aurélio novo faz estrago. Brand, pra mim, é um B. Entre os magos que existem, desculpa, mas Brand não é um mago com escape bom. Então, ele acaba jogando pro lado. É muito triste, tá? Sim, ele vai tomar rework, cara. Devia ter aberto uma aba de rework. No momento, ele é C, mas ele vai tomar rework. Assim que o rework chegar, eu acho que ele vai virar um S, tá? Eu tenho que chegar pra me testar na prática. Tomara que chegue logo. Eu quero muito jogar com ele reworkado. Parece que tá muito legal. Ele tem um dash agora. Assiste o vídeo dele aí que eu coloquei no canal, vocês vão ver. Dreaming Premium é um campeão único. Então, ele continua sendo A, saca? Porque ele é o único. Ele é talvez o mais forte do early game. E aquela passiva dele é muito única no estilo... Lembra que a Yumi dá dois itens? Se o Draven pega uma kill, ele ganha um item a mais. Então, ele ganha meio Yumi, sacou? Toma aqui, meio Yumi. Se ele pega uma kill com o stack dele. Então, ele acaba ficando muito forte. Um buraco que é pouco utilizado, na minha opinião, e é muito boa, é Diana, tá? Mas eu não acho que ela é um S, não. Acho que ela é um A. Muito forte, muito forte. Funciona muito bem. Evelyn Premium é um A, principalmente por causa dos MH que tá tendo hoje, tá? Toma muito cuidado de jogar solo aqui. Tem muito MH ainda no Odd Rush, então pode até atrapalhar. Fiz um A pra uma zona tirar ele. E a mesma coisa... E pior do que ele, na verdade, é o Zed. O Zed consegue ser pior do que eu fiz. Mesma função, mas é pior do que eu fiz ainda, tá? Tá fraco os itens de AD. Os itens de AP estão mais fortes do que os de AD pra ele. Então, complica. O Vlad é um bom personagem. Vai ficar no A aqui. Funciona muito bem, mas tem que jogar bem e tem que escalar, senão não funciona. Indra de... É um B pra mim, tá? Funciona muito bem, mas é difícil de jogar. E ainda faz uma função que talvez o ADC tá fazendo também. Então, você vai ter dois fazendo aquela função. Às vezes três, que o cara pega o Tristan no top, o Tristan no mid, entendeu? Então, encaixar ele é muito difícil. Por isso que eu jogo ele aqui. Veigar é muito pra low elo, tá? Funciona, mas é low elo demais. Então, vai ficar aqui. E falando em low elo, Oriana é high elo demais, entendeu? É o contrário. Então, no low elo ela já não funciona muito bem. O high elo tem que... A galera tem que saber dar o pique no jogo certo pra ela funcionar. Não é na mão de qualquer um que ela vai funcionar, não. Civita forte, cara. Na soloquia ela é um pouco mais difícil. O que eu coloquei de ADC aqui? Caitlyn e... Tá, eu acho que eu vou colocar Civita junto com elas, tá? Eu acho que... Não chega a ser tão boa como o Zaya, Kaisa e MF e EZ. Então, eu vou colocar Civita junto com elas aqui. Por esse motivo. Seraphine, mid e sup, né, cara? No sup ela faz um bom... Eu acho que é um bom suporte. Eu não tiraria, não. Eu colocaria no A. É um bom suporte. No mid eu não gosto muito, não. Mas no suporte eu gosto. Garen. Garen é sempre um bom pique. Eu acho que ele é pior do que Fiora, do que Camille. Então, ele vai ficar no A aqui. Não vai descer, não. Varus é um ADC extremamente forte, tá? Funciona muito bem. Se você souber o range dele... O range dele é o maior problema. Se você souber o range dele e utilizar as runas certas, você faz um estrago muito grande. Graves tá ficando pra trás, cara. Mesmo ele sendo bufado, ele tá ficando pra trás. Não é ruim, mas ele entra quase na mesma categoria do Kindred. Mas eu prefiro o Kindred que ele ainda. Nasus. É um bom top laner. Funciona bem. E eu vou colocar ele aqui. Esse bichão tomou buff. Tá muito forte. No mid e no suporte. Principalmente no suporte. Talvez no suporte ele seja um SS, tá? Agora tem que tomar muito cuidado quando for jogar contra ele aqui. Mas no mid... Colocando as duas funções, eu colocaria no S. O foco ainda tá fraco. Pra mim é um B. A build é legal. Pode fazer duas builds, mas pra mim é um B. O Malkai sempre vai ser um A pelo setup dele. É muito bom. Controla muito bem. Vane pra mim, cara... Ai, meu Deus do céu. Essa aqui é difícil, hein? Ela é melhor que o Twitch. Ela é melhor que o Action. Pra mim ela é um B. Pra mim ela é um B. Vai ficar aqui embaixo. Muito counter de tanque no top. Então vai ficar no A, tá? Funciona muito bem como counter de tanque no top. Nos elos baixos você vai destruir com ela. B no Nautical. O suporte de tanque extremamente bom, cara. O que eu coloquei de suporte aqui? Coloquei Galho. Hum... Ele tá pior que o Galho, hein, cara? Vai descer. Vou descer. Vai ficar junto com o Brawl. Vou descer tranquilamente. É porque o Galho tá melhor do que ele. Então eu não quero colocar igual. Ziggs. Um A tranquilo. Um A tranquilo. Tá muito bom. Funciona até de meio sup. Corta cura, corta shield. Igual a gente gosta de brincar. Funciona muito bem. Tristana, velho. Hum... Tristana e Sivir. Mesmo nível. Mesmo nível. Tranquilo. Vai ficar aqui. Essa aqui não tá no mesmo nível, na minha opinião, não. Mas também não tá tão ruim quanto a Jinx. Pode ficar aqui embaixo. Vane, Jinx e ela pode ficar aqui embaixo tranquilamente. Zeri. Interessante. Eu acho que é um pouco melhor do que a Samira. Se você for escolher hoje. Muita gente dá shield hoje em dia. Então ter a Zeri no time é muito bom. Tem que ser o pick certo, tá? No jogo certo, né? Qualquer jogo que joga com ela, não. Irelia. Complicado, hein? Mas é um A. Não, é um B. É um B. Irelia é um B. Desculpa. Não dá, não. Irelia tá muito fraca ainda. Principalmente pras lanes, cara. Top lane ela não joga, não. Ela não joga contra ninguém aqui do topo. E até o Garen acaba atrapalhando ela. Quem mais eu coloquei no topo aqui pra jogar contra ela? Nasus? Eu prefiro os tanques do que ela, com certeza. Então ela vai ficar no B. Jarvan é um bom pick na jungle, hein, velho? Quem eu coloquei de tanque na jungle? Ninguém, né? Então um tanque na jungle aqui. Vamos trazer o Jarvan pra cá. Tem o Jarvan e tem o Shinzal. Eu acho que todos os dois são tão bons quanto. Você pode escolher entre os dois. Funciona muito bem. Então um jungle, tanque e esses dois aqui vão fazer estrago. Caçadinho. Ele é tipo um Veigar, cara. Eu vou deixar do lado do Veigar aqui. Funciona muito bem nos elos baixos. Depois ele perde muito esse aspecto dele. Quem nem tá C, cara? Ele não tem lane pra ele. Ele é triste, cara. É uma lane... É uma falta de jogo. Cara, mal fit é B. Esse cara é muito simples. E tem muita gente melhor do que ele que vai fazer esse papel parecido, saca? Então, esquece. Ele tem um ultimate quase, pode-se dizer assim. Ele seria bom contra um time que tivesse, sei lá, 4 caras de attack speed. Porque ele diminuiu attack speed. Mas é muito de perto também, o que dificulta. Jace sempre vai ser um pick sustain. De sustain em geral. Funciona muito bem. Qualquer coisa faz um first pick muito bom. Então eu vou colocar no S. Katarina é fraca, cara. Principalmente pra soloqueia. Muita gente acaba com ela muito fácil. Então eu vou colocar aqui. Uma bota acaba com ela. Uma bota de 500. Então ela é muito parecida com o Zed, você pode colocar. Enquanto o Zed e uma zona acaba, ou uma bota de 500 acaba com a Katarina. Acaba com o ult dela, né? Complica. Jhin continuou sendo um pick até fortinho. Só que a minha pergunta é... Ele é tão bom contra Tristana ou tão bom contra a Jhinx? Pra mim ele é muito mais parecido com a Jhinx aqui do que com a Tristana. Então eu vou colocar ele aqui embaixo, cara. Cai! Meu Deus do passado. Não. Como é que ele chama? Mastery. Mastery Bzão aqui, cara. Não chega a ser tão ruim quanto esses aqui debaixo. Mas também não é bom, não. Nunu, cara. Eu gosto do Nunu. Acho um bom gank. Um gank interessante. Vai ficar aqui. O Olaf. Ramos eu acho pior do que o Nunu, tá? No estilo de gank. Então vai ficar aqui. Mas tem jogo que pega ele em 4 AD. Sempre é bom, Ramos. Olaf... Tão bom contra o Nunu? Tão bom contra o Nunu. Tão bom contra o Nunu. É Nekton. Top laner. Mas entra em top laner aqui. Você pega Camille e Fiora. Eu prefiro a Camille e Fiora. A Renekton vai ficar embaixo. A Renekton vai estar muito parecida com o 7. O 7 é um pouco melhor ainda. Colocaria ele na frente. E Shen. Shen é complicado, cara. Pra solo QB. Pra solo QB. Se a gente estivesse falando de competitivo, um A aqui seria bom. Mas pra solo QB. Shyvana tomou um buff. Ficou interessante. Vou colocar no A. Tenho minhas dúvidas, mas vou colocar no A. Porque se a gente for pensar, full farm aqui, nós temos Kayle e Nila no B. A Shyvana pra mim é melhor que as duas pra escolher. Ah, entre as três eu escolhi a Shyvana pra farmar e ficar forte no final. Kayle, ó. Entre esses três aqui, ó. Full farm. Escolhi a Shyvana tranquilo. Orne no top, cara. Tranquilamente aqui junto com os caras. Ele é pior do que o Volibear como tanque. Mas é igual o Mundo, é igual o Nasus, é igual o Sion, tá? Falando nisso, o Sion tá por aqui, não tá? Cadê o Sion? Eu já coloquei o Sion, não. Tá aqui, ó. O próximo. Sion aqui. TF, cara. Muito bom. Nunca vai perder o brilho dele, né, cara? É um boneco interessante. Não tá forte no meta, mas é um boneco interessante. Ele continua sendo A. O Kong também tá forte no meta. Mas eu acho que não chega a ser tão bom quanto os caras que eu coloquei na jungle aqui em cima, tá? Então, vou colocar ele aqui. Ele perdeu muito o brilho depois que ele tomou o rework. Yasu tá extremamente forte, cara. Tem duas builds. Vai no S. Vai no S. Vai no S. Tem duas builds pra ele. Mas lane nenhuma você fala assim, esse é o melhor laner do jogo. Ione é um pouco pior que o Yasu, então vai no A por causa disso. Vex. Mid lane é bom, cara. Quem eu coloquei no mid de A, de S? Aurélion. Tão bom quanto a Aurélion no mid? Difícil, hein, cara? Não sei, hein? Acho que não, hein? Vai pro A. Lilian. Ah, pra mim é um S, cara. É talvez um dos melhores AP que tem na jungle. Acho que o melhor AP que tem na jungle. Vou até olhar se eu colocar algum jungle AP aqui em cima, mas acho que não. Até o Echo. O Echo tá muito forte, né? É. Lilian é o segundo melhor AP. Beleza, tá embaixo. Gosto. Zoe. Sempre vai ser um S na mão de quem sabe jogar. Faz muito estrago. Se você não errar nada com ela, você ganha um jogo sozinho. Muito forte. Muito forte. Tão bom quanto a Lux. Concordo. Beleza. Eu coloquei Lux, Aurélion e Zoe aqui. Foi. Beleza. Urgot é um A. Forte, mas não tão forte. Ecarim é um A também. Fido Stiggs é um A. Muito pior do que a Lilian nesse caso. E Syndra é um S pra SS. Cara, quem? S ou SS? Que eu coloquei que mid no top? Não coloquei nenhum mid no SS. Coloquei nenhum... É claro, Lúcia pode ser mid. Então é Syndra aqui. É isso. Syndra é SS aqui pra gente. No mid. Tá. Tier List fechada. Não tá em ordem, tá? Se vocês quiserem, eu faço um novo vídeo colocando a Tier List em ordem aqui. Então o que é melhor que o outro, na minha opinião, é claro. Mas isso varia muito. E aqui nós temos... Lucian... Só nos SS. Vamos ver aqui. De ADC. Só pra organizar aqui. De ADC nós temos esse daqui. De suporte eu coloquei Soraka e Yumi. Funciona muito bem com esses caras. Ok. Concordo. De top laner eu coloquei Darius, Riven e Arthrox e Jax. Coz, eu coloquei muito top laner, hein? Quatro top laner. De jungle eu coloquei Pantheon, Echo e Kha'Zix. Ok. Então nós não temos um suporte SS, hein? Então é isso aqui, ó. Pra finalizar, eu acho que eu colocaria desse jeito aqui. Você tem um suporte tanque SS. É porque tinha faltado um tanque SS, né? Porque de mid você tem o Lucian e a Syndra. Vou até deixar assim, ó. Lucian e a Syndra no mid. Tem dois ADCs muito fortes, que também funciona de ADC esse cara aqui. Nós temos aqui dois suportes de peel. Temos um suporte tanque, que talvez seja o mais forte atualmente. Temos o Pantheon na jungle como AD, junto com Kha'Zix. E temos um tanque na jungle que é muito forte, né, cara? É, tá faltando. Mas aí fica no S aqui. Eu realmente não quero colocar ninguém. Bem, aqui nós temos o... Talvez eu desceria até esse Darius aqui. Eu tenho dúvida que eu coloquei muito top lane, né, cara? Quatro top lane, eu vou descer o Darius, cara. Porque dos quatro aqui, eu prefiro eles do que o Darius, entendeu? Então eu vou descer o Darius. Deixar o Darius aqui. E fica desse jeito aí, os SS. Então tem pulpa todo mundo aí. Tomara que tenha te ajudado. E comenta aí embaixo se você colocaria mais algum SS. Eu quero saber só de SS. Você fala assim, não. Esse aqui é SS. Na minha mão, pelo menos, eu estruo. Comenta aí embaixo. Vou ficando por aqui. Um beijo pra vocês. Até mais. Tchau.